Of every but... Esquecido? O Carl e eu tivemos um fim de semana maravilhoso. Nós fomos ao Teatro Revival no centro para o show da meia-noite. Oh, que horror. Tá brincando. Não. Não é onde as pessoas vestem fantasias e ficam gritando? É isso, quer dizer, a gente não se vestiu. Pelo menos não ainda. Não é naquele teatro todo detonado? É nojento, é horrível. Eu sei. E não tem um lugar que não tenha refrigerante derramado. Você deve achar que foi um pesadelo pra mim, né? Mas eu sei lá, eu me diverti tanto que nem reparei. Escuta isso. Você sabe que eu sempre fui contra Halloween. Porque eu fico apavorada de pensar em comer um doce que alguém já tenha tocado, né? Então, o Carl e eu vamos nos vestir como personagens do show e vamos nas casas pedir doces. O sanduíche, o teatro sujo, ele tá fazendo ela melhorar. É claro que não como a Janet, porque ela tem mais experiência, mas ela tem mais experiência. Ele ganhou. O que é que eu não pensei em levá-la a esse show? É estranho, sabe, você ter falado o quanto adorou esse tipo de show, porque... Na semana passada eu resolvi fazer o Clube do Coral apresentar o Rock Horror pro musical do colégio deste ano. Nossa, Will! Legal, né? É, muito, muito legal isso. Quer dizer, quem diria que o Rock Horror era tão importante pra nós dois? É, eu também acho. Escuta, mas não tem falas bem picantes no show? É, talvez eu tenha que fazer algumas modificações, mas vale a pena expor o pessoal a um dos meus musicais favoritos de todos os tempos. É... Adoro esse show. Ah, que bom! Eu tô pensando que vai ter que modificar o show inteiro, se quiser que a Su e o Figgins não se oponham a isso, mas... É muito vibrante. É isso aí, Rock Horror! Distribuição Fox Film do Brasil Glee, em busca da fama